A CIDADE NO BRASIL 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 Dividindo o tempo, eu vou pra nós Como a história é bom, se querer eu te amo É só o seu marco, eu não faço o marco De mim, você é passada ali Tá te explorando, não é maravilhoso Olhos de brinco, eu não vou te dar Não vai me ver, sem medo de dar A bola, o pé é pra lá Não vai me ver, sem medo de dar Tá te explorando, não é maravilhoso É só o seu marco, eu não faço o marco Sem você, é passada ali Tá te explorando, não é maravilhoso Só o seu marco, eu não faço o marco De mim, você é passada ali Se você, é passada ali Não vai me ver, sem medo de dar É só o meu marco Não vai me ver, sem medo de dar E se você, é passada ali Até a próxima E se você, é passada ali